Sem trabalho como atriz, Bárbara Norton de Matos enquilina na sua casa, consigo ganhar algum dinheiro. Bárbara Norton de Matos está afastada da televisão há mais de um ano e arranjou uma solução para ganhar um dinheirinho extra. A atriz revelou esta quarta-feira, 4 de janeiro, que alugou um quarto na sua casa, disseram que eu era completamente loca da cabeça por alugar um quarto a uma pessoa que não conhecia. Coloquei o anúncio e entrevistei algumas pessoas que vieram cá ver o quarto. E arrisquei. Não queria que fosse uma portuguesa, pensava que ia ser uma estrangeira. Mas não tenho uma portuguesa e está a correr muito bem. Gosto muito dela, muito querida. Faz parte da família, acrescentou. Consigo ganhar algum dinheiro e ajudo alguém que não tem oportunidade de alugar uma casa inteira. E aluga um quarto e vive cá em casa, referiu ainda.